Vamos à história. Tá no link, venha ser um co-criador comigo que agora vou revelar, vou me expor, né? Mas vamos lá, se eu falei que ia falar, vamos falar. Essa é aquela que a gente não pode dizer quem, né? Que é a minha oráculo, na uma das últimas sessões, a gente tava lá... A gente tava lá... Na sessão, né? E do nada ela travou, assim, ela parou e falou Meu Deus, meu Deus... E quando um médium olha pra você e fala, meu Deus, você já se caga inteiro, né? É aquele momento que você fala, puta merda, deu ruim, o que ela tá vendo? E ela ficou, Renato, meu Deus, meu Deus... E eu fiquei tenso, falei, cara, o que essa mulher tá vendo? Ferrou ela... Minha nossa, eu não tô acreditando nisso. Aí eu... Tá, o que você tá falando? Daí ela... Tu foste um imperador. E eu vou voltar no tempo enquanto isso. Quando eu conheci, pra amarrar a história pra vocês entenderem, como que eu entendi isso. Quando eu conheci a Noemi, que foi a minha primeira mestra, ela olhava pra mim e falava, o que você tem com fogo? Deu, nada. Eu tinha uma coleção de isqueiro na minha casa, assim, que eu viajava e colecionava isqueiro dela. Você acha que é normal colecionar isqueiro? Ninguém coleciona isqueiro. Deu, sei lá. Eu fumava, tipo assim. Ela, não, você tem alguma coisa com fogo. Aí ela olhou pra minha mãe e falou, o que vocês têm com fogo? Aí minha mãe, essa mulher é louca. Minha mãe morreu de medo dela, mas amava. E hoje a gente ama a Noemi, é super... Nossa, é um marco na minha vida, a Noemi. Amo. E ela tinha isso, sempre tinha alguma coisa com fogo. Aí ela falou, você precisa investigar na sua família o que vocês têm com fogo. Eu saí na segunda-feira após esse curso, fiquei preso num incêndio, num túnel do Zuzo Angel lá no Rio. Fiquei preso e fiquei em pânico, cara. Um carro pegando fogo, travou o trânsito, eu não tinha nem como ir pra trás nem ir pra frente. Quem é do Rio sabe o Zuzo Angel, você não tem pra onde correr, ele é totalmente fechado. É um túnel que são duas faixas, não tem respiro, não tem ventilação, não tem nada. Morreu, ali fechou, é o pior túnel pra pegar fogo no mundo. Eu acho até que eles estão fazendo uma reforma por causa disso lá, porque é super perigoso. E eu fiquei em pânico. E aí eu saí de lá e mandei mensagem pra Noemi, falei, cara, quase queimei no incêndio. Eu falei, é, porque vocês são incendiários. Ela falava assim, a sua família tem que curar esse karma. Deu, cara, o que a Noemi fala essas coisas pra mim? Ela é doida. E isso acontecia sempre, cara. E teve um outro curso que ela tava na minha casa. A gente saiu do curso, chegou em casa, o apartamento de frente começou a pegar fogo. Teve uma época que eu tocava e pegava fogo. Era um negócio absurdo, assim. Era assustador, ao mesmo tempo que eu confiava muito no trabalho, porque era libertador. E aí eu tinha essa história. Isso, conhecia a Noemi, deve ter sete anos, faz muito tempo. Pra mim também já era um case resolvido. E eu sabia muito que eu tinha vidas como político, né? Quando eu trabalhava escassez, por que eu era sempre roubado, por que eu sempre perdia, por que eu não conseguia prosperar. Eu tinha que trabalhar muito aquilo e eu acessava essas vidas. Ou essas terapeutas, e terapeutas diferentes falavam que eu tinha tido vidas na Itália como político. E eu tinha prejudicado muitas pessoas e esse era o meu karma, eu precisava regularizar isso. Tudo bem. Também achei que tava resolvido. A minha tia pisou na Itália, roubaram a bolsa dela na Itália. Tipo, aqui no Brasil não é roubada, chegou na Itália, foi roubada. E aí eu sabia que tinha um karma lá de roubo com a minha família. Pra mim isso era história esquecida. Eu achei que já tava curado isso, né? Que já tava resolvido. Quando teve essa sessão com a Nezinha, ela falou assim, você foi um imperador romano que colocou fogo no império romano inteiro. E aí eu falei, meu Deus. Ela falou o nome, eu não quero falar o nome depois, quem estudou história vai saber quem é. É, já tá escrito aqui no chat. Eu não quero falar meu nome na vida passada. Porque na hora eu não acreditei, obviamente, nem sei se eu acredito hoje. Eu tô contando como uma história, acredite quem quiser, também não sei se eu acredito. Mas eu vou mostrar como a história se casa. Pra cada um entender como descobrir o seu processo também. E aí eu falei, cara, não é possível. E ela falou bem assim pra mim, ela falou, mas não se preocupe. Porque a história que é contada dele, que é muito mal, na verdade isso foi um ajuste kármico que ele veio fazer. Não é pra você... Isso os mentores dela falando, né? Os mentores estão falando pra você não acreditar em tudo que tá no livro. Você vai chegar na sua casa, vai dar um Wikipedia ou estudar. Vai entender quem é ele, vê se isso faz sentido. Mas não é pra você acreditar em tudo. Aí eu, tá bom. Eu saí de lá e falei, nossa, ela passou do ponto dessa vez. Eu acho que eu realmente saí de lá não acreditando. Quando eu saí em casa e dei um Google, o terceiro Google era... Conheça a história do Imperador Nero e veja se ele não era... Por que que ele... Talvez ele não fosse tão mal assim, né? Pra quem não lembra da história, o Imperador Nero foi um que queimou... Ele colocou fogo em Roma e ele ficou... Eu também não sabia disso. Eu sabia disso, mas não sabia da história. Mas ele era muito popular, porque ele era muito descont... E aí eu cliquei no terceiro link, que era... Veja que talvez ele não fosse tão mal. Eu fui nesse, óbvio, né? Eu queria ver essa parte boa e não o podre dele. Fui lendo essa história e aí fui vendo que ele era muito popular pelas pessoas, porque ele era muito descolado, inovador. Ele gostava muito de reunir as pessoas e as pessoas, no fundo, gostavam dele. Mas a elite não gostava, porque ele era numa sociedade muito machista. Ele era muito defensor das mulheres. Isso tem muito a ver com a minha personalidade, né? Quem é aluno meu, quem me conhece, sabe que eu sempre fui muito defensor das mulheres. E hoje a maior parte dos meus alunos são mulheres. Então eu tenho um trabalho com mulheres, com o feminino. E daí começou a fazer muito sentido muita coisa. E ele foi muito... E a história que foi contada dele não era tão podre assim, porque quem escrevia os livros de história era a elite que não gostava dele. Então ela foi muito aumentada. E aí, quando eu comecei a ler, eu entendi que aquela... A oráculo lá tinha falado sobre o ajuste kármico. E eu lembrei, tá, mas por que que ele queimou... Eu li lá, ele ficou muito famoso por queimar muitos cristãos na fogueira. Quando eu li isso, eu entendi o karma, porque eu já tinha cessado uma vida, que eu fui bruxa e fui queimado na fogueira. Então, o que que aconteceu? Eu voltei pra queimar os cristãos que me queimaram na fogueira. Tanto que ela falou, você voltou nessa vida pra fazer um ajuste kármico que acabou ali e não precisa mais ser repetido. Ela falou, agora a sua missão é devolver a prosperidade pras pessoas. Porque você usou da prosperidade das pessoas. Só que você vai cobrar por isso. Não significa trabalhar de graça. Eu falo, você ajuda porque o ajuste foi feito. Então, isso me deu um entendimento de karma muito grande. Que, às vezes, a gente acha que uma coisa é muito ruim. Mas, na verdade, essa alma veio fazer esse mal só pra acertar a conta. Não gosto nem de falar pagar, né? Porque já é acerto de conta. O karma, ele é ação e reação. Ele é você tirou, tirou, tirou. Você tem que devolver, devolver, devolver. É uma justiça do universo. Existe o samsara, que é uma ilusão, que aprisiona, que tem culpa, que é outra coisa. Mas essa é a resolução. E quando eu comecei a ler a descrição desse ser aí, que queimou muita gente, eu falei, cara, pior que eu acho que era eu mesmo. Porque tem bastante da minha personalidade. Eu sou muito de desconstruir, até com a espiritualidade. Eu sou assim, eu gosto de desconstruir, de me vestir diferente, de ouvir música diferente, de quebrar padrão. Eu sempre fui essa pessoa que quebra padrão. Eu sempre fui um engenheiro que fez pós-arquitetura. Eu era gay e andava no meio dos héteros. Eu sempre quebrei padrões na vida. E aí eu me identifiquei muito. E tinham várias outras coisas lá na descrição dele, que batia comigo. Eu falei, cara, pior que esse cara tem a mesma personalidade que eu. E uma delas era... Ele tem uma construção que eu preciso... Agora que eu zerei o Carmo, eu posso visitar a Itália. Eu nunca fui pra lá por causa disso. Ele construiu um templo que chama Domus Aura. É Domus Aura. E eu sou muito fã da construção em Domus, que é aquela cúpula. E eu sou um estudante disso. E eu com certeza faria isso. E ele foi um dos primeiros imperadores na época que construiu uma cúpula dentro da própria casa. Porque ele queria fazer um templo dentro da casa dele. E isso é muito da minha cara. Porque a casa pra mim é um templo. E eu falei, cara, pode ser que eu tenha sido esse cara. Não sei. E aí uma coisa que foi engraçado também foi que a Mariazinha, que não é a Mariazinha, né? Que é a Oráculo. Ela falou, eu estava junto com você nessa vida. E aí quando eu li na descrição, ele, o imperador Nera, ele virou imperador com 16 anos. Ele era muito novo. E eu comecei a minha vida também muito novo. Eu já casei com 26. Tive uma empresa com 23. Eu sempre comecei as coisas muito novo. e lá fala que ele era muito criticado porque tinha uma mulher por trás dele que falava o que ele tinha que fazer. E é exatamente como é hoje. Tudo que essa minha guru fala, eu vou lá e faço. Então é ela que está por trás do meu trabalho. Ela fala, você tem que dar curso disso. Você tem que fazer. Ela que me direciona. E daí quando eu contei isso pra ela, ela falou, é isso mesmo. Ela falou, eu sinto que é isso mesmo. A gente, naquela época, ela me direcionava e eu fazia. Ela estava envolvida nisso. Então isso foi pra mim uma coisa muito... Na hora eu falei, nunca vou contar isso pra ninguém. Agora eu estou contando aí pra quem quiser ouvir. Mas eu acho que traz um entendimento que o karma não é uma coisa pesada. Ele não precisa trazer culpa. E você só acessa uma vida passada quando você tem o mérito, quando você vai fazer bom uso disso. Quando você não vai falar, nossa, que horrível que eu fui. Eu taquei fogo no cristão. Mas foi um ajuste, passou, acabou. Bola pra frente. E toda vez que você acessa, você ganha um mérito novo. Uma missão nova, vamos dizer assim. É como se uma nova missão tivesse aberto ali pra mim. Foi muito esclarecedor, sabe? Legal. O pessoal tá gostando aqui da história. Não me engano? Maravilhoso. Como é louco que nem a gente, né? Eu fico morrendo de medo de contar isso. É o que a gente espera. É o mínimo. É o mínimo que a gente espera. Que sejam loucos igual a gente. Que chega num programa paranormal, né? E falem isso. Então, você tem mais alguma adenda a fazer, meu querido Chico? Não, foi um belo episódio. Belíssimo episódio. Revelação bombástica. Recebemos Nero. Nero sentou nesta mesa. Nesta cadeira. Eu não tinha falado, mas a minha guruda, eu tô quase soltando o nome dela, né? Ela parou, olhou pra mim, ela falou, Menino, tu foste Nero. Daí eu quis rir da cara dela. Falei, meu, não é possível. Ela tá doida. Daí eu falei, não dela. Tu não lembra das aulas de história? Ela falou, nós vamos parar a sessão e vamos dar um Google, porque eu também não tô lembrando. Daí a gente deu um Google e lembrou. Ela falou, eu estou diante dele, eu tenho certeza. Daí eu falei, cara, ela tá doida. Ela tá doida. Mas, talvez seja. Mas tá aí, cravada essa bela história aí para os anais desse programa. Vamos, meu querido Xerminator. Vamos. Muito bom. Então, eu peço que vocês deixem um joinha. Inscrevam-se nesse canal e no canal de cortes. Nós estamos produzindo cortes extras, opinativos. Muito legal isso aí. É, Paranormal News. Paranormal News, é. Foi bem legal. É um Paranormal React. React. Vai ser bem legal lá no canal de cortes, que é um sucesso absoluto. Então, inscrevam-se lá também. Paranormal Cortes. Lá você vê as pílulas menorzinhas. É bem, bem legal. A gente gravou um conteúdo exclusivo para lá hoje. Bem, bem interessante mesmo. Então, sempre tem novidades. Falar que já está confirmada a imersão dia 7 de dezembro no Rio de Janeiro. É muito legal. Então, o pessoal do Rio aí vai aquecendo os motores, que vai ser bem legal. A gente vai estar na imersão paranormal. O Aleio Guru no Rio de Janeiro pela primeiríssima vez. vai ser muito legal a gente brindar com esse conhecimento com os cariocas que já mereciam ter o Aleio Guru que eles sempre pedem. Então, é bem legal. A gente vai andar pelo túnel Zuzu Angel. Boa sorte. Está curado o karma lá. Está em segurança, garanto. Muito bom. Então, Rio de Janeiro dia 7 de dezembro. Depois a gente vem com as informações direitinho onde vai ser bonitinho. Mas quem é do Rio já fica preparado aí que vai ser bem legal. Então, vamos lá. Tchau.